E aí, GVU, para Dallas Fantasy, olha o branco que eu achei, e aí, já tá louco, né, branco? Porra, só um pouquinho só, só um pouquinho. Mandar um abraço pra Lorena, na favela do sapo, e pra Stephanie do Morro do Avião. Vai tomar no cu, eu tô nessa porra aqui, caralho. Vai se fuder. Tudo é aspirando a minhas irmãs, aquelas filhas da puta, falou que não era pra me estar aqui, eu tô aqui curtindo pra caralho. Vai se fuder, porra. Tá mandando sua irmã, tá mandando aquele lugar, cara. Tem que mandar, tem que mandar mesmo, tudo piranha, é isso. Você parou no mal da sua irmã, cara? Ela é só um, se fosse mentira, eu... E você é o quê? Eu sou tranquilão, eu sou corno, eu sou corno. Ah, você é corno? Fui corno. Fui corno? Fui corno. Mas não fez direito, né? É, eu fazia direito. Então, porra, tirar eu? Ah, porque ela é piranha também, é outra piranha. Letícia é piranha. Abandonado, hein? Tô abandonado, nada. Abandonado pelas irmãs e pela ex. Tô abandonado, eu duvido. Mas por isso que tá louco, né? Tô aqui pra isso, pra nunca mais ser abandonado. É? É, papai. E aí, olhou pra alguém? Claro. Maquerou? Só um pouquinho, só. Beijão na boca? Beijão na boca. Claro. Quantas? Duas, duas, tô fraco. Pegou duas mesmo? Duas, duas. Qual o nome das duas? Não sei. Pegou contado e pegou nada? Nada, pra quê? Só aqui, ó. Rolou aqui, acabou. Então, dá essa aí agora, pai. Ah, aqui. É isso aí. Eu tô louco. Um pouquinho, eu tô um pouquinho louco. Só um pouquinho. Mas não tô muito, não. Aí, sua amiga aí, rindo de você. É, esses querem a bomba, ficar rindo de mim. Olha o preto que é o Jamie Cabrera. Nem cabrera. E aí, conhece ele? Conhece mesmo, ela é meu, porra. Queria daqui, preto? É mesmo, que é isso aí. Essa foi só uma fantasia? Não, tá cheio de ontem. Entendeu? Soldado é menor de chucão. É, tropa lá, a gente tá aí pro mesmo. Nós tá boladão, tá bom, tá bom. Aí, aí, aí. Tá mandadão, tá mandadão. Bateu a neurônio do nada. Caraca, tá mandadão, tá cheiradão de porra. Valeu, rapaziada. De dois, dois, erra aí, tá ligado? Aí, ó, rapaziada, já sabe já, tá ligado? Tá do cara? Vai tacar no Twitter. Fica sério, fica sério. Despeque, né? Tá ligado aí, é legal, é nóis? Vai andar de jogador. Anda de jogador. Anda de jogador, anda de jogador. Pra demonstrar, não, mano. O jogador não olha pra foto. Tá ligado? Vai tacar no Twitter? Cara, lança lá no Twitter lá, que eu vou curtir lá, papo reto. Olha, rapaziada. Porra aí. É, preto. Boa sorte aí. Vai comer o game, né? 4.4. É, tá maluco, tô casado. É, tá maluco, tô casado. Ah, é. E Ana Paula que acessa. Ah.